Música Prazer no WinPlay pro canal dessa vez do Worship Trazendo o Venezia Eu achava que ia demorar muito tempo pra liberar Mas até que foi relativamente rápido Desde o último vídeo Já me enganado, o último vídeo foi dia 24, 23 Eu gravei, se não me engano, dia 22 Depois do Natal ali Quando eu ia jogando, eu ganhei um dia de prêmio Faltando 50 e poucos XP Eu falei, é hoje Joguei o dia inteiro Tá, consegui o XP, comprei ele Aí eu ganhei Mais 4 dias Foi 3 ou 4 dias de prêmio Aí eu já Já fiz dinheiro, né Já tô com ele aqui E já coloquei tudo As atualizações O que eu coloquei Modificação do Payol Como sempre Em cruzador e Destroyer Sempre faço isso É... Modificação De risco de incêndio Botei secundária Mas o interessante seria colocar É... Modificação do sistema de mira Já coloquei secundária Porque tem uma secundária longa É meu gosto, enfim Rotação da caixa Coloquei Ele é duro Feito um pau Tudo o Tier 10 é duro E o ocultamento Apesar que não muda muito Porque ele tem um ocultamento bastante alto É... O ocultamento O ocultamento O ocultamento 14.2 Já com isso daqui Sem isso daqui É pra 15 bolinhas E... Eu como aqui Normalmente eu coloco Pra modificação Do armamento auxiliar Claro que vocês podem ver Que o meu capitão Está cru Mas enfim Eu vou entrar aqui Numa partida aqui E já volto falando mais Sobre o Venezia Então vamos lá Esperar um pouquinho Ver pra onde o pessoal vai E o mapinha ruim de atacar Esse é um mapa Que eu não gosto de atacar Principalmente desse lado aqui Essa ponta do ar aqui Tanto faz Do outro lado Do lado de cá É ruim mesmo Mãe de pauvulhe Mãe de pauvulhe Mãe de pauvulhe Mãe de pauvulhe Eu tô tentando bater Uma foto em ninguém Mas deixa quieto Eu esqueci como tirou Os negócio Contraí Não, não é Não lembro mais Fazer a thumb O computamento dele é muito ruim Já tem Já Tem gente já me vendo Ah, mas eu vou fazer avião Anti-arela também é boa Eu acho que vai dar ruim Pra mim Pro Pridzoygen É o que eu tô achando Eu não sei se eu me enfio ali no meio Se for pra me enfiar Tem que ser agora Torpedo dele é de 13.5 Alcance 17.1 Tô achando que tô fazendo cagada Avançar por aqui Talvez seja Talvez não É, foi cagada Foi cagada Da grande Agora não passava nem Wi-Fi Cara, é muito projétil São 15 canhões A única coisa que eu acho Que o canhão dele demora muito Pra carregar Mas Até dá, né Porque Vemos como vemos O projétil dele é bem OP Um cruzador rápido O poder do fogo dele é muito bom Torpedo longo Mas Devagar Como todo Italiano Yamato Não Yamato Oi, de onde que saiu isso daqui Meu Deus De onde que saiu isso Tá achando que Tá na hora de começar a correr Tá na hora de começar a correr Ou pelo menos manter uma distância Minimamente segura O problema é que ele é a mato Minisota Também Mas Ó Me acertou Citadela Dando angulado Isso que eu falo Ah, mas ele fala Porque foi a mato É, também Mas Eu tô disparando PP Ai, que desgraça Minimato Disparou de novo Pra me acertar Que filho de uma mãe Eu vou me infernizar aqui Minisota Esses coração americanos Eles são bons Poder do fogo Mas são muito lerdos E a blindagem é mais ou menos Eu gostei dos canhões Mas O resto do navio Eu não achei muito interessante não Ah, e finalmente cheguei no Tier 10 Italiano, né Tá vendo aí em Canais gringos Que eles têm Eles conseguem É, que é Parceiro da World Game Eles têm E eles conseguem Ter É Testes dos navios Antecipados, né E já tem Encoraçado Italiano, tá Já tem até o 10 Eu Não lembro bem Todos Mas eu lembro do Do Tier 8 Ao Tier 10 O Tier 8 É igual Roma É uma classe igual Roma O Tier 9 Ele tem Três torres Quádruplas De 380mm E o Tier 10 Vai ter Quatro torres Quádruplas Com 380mm Ou seja Vai ser uma Montana Só que com torre Quádrupla Com 380mm Bem interessante Isso é bem diferente Agora eu tenho que avançar aqui Tem que dar uma mão aqui Pro 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 Vermont Apesar que essa partida aqui Não deu pra fazer muito Dano não Mas a primeira partida Que eu fiz com ele Já fez 80k De dano Ele não viu Muito bom De fazer dano Só que Tem que ficar mais De longe Assim De perto Só se tu de perto Da vantagem Quando eu digo isso Só por causa De torpedo Affirmativo Affirmativo Vamos dar um suporte Bacana Pro cara Aqui Eu não estou cansando Ele Não Não No Cuidado aí, Dede 11 pontos no Yamato Jesus Não vou falar mais nada Essa coisa aqui é um super cruzador pesado Só a blindagem dele Que não é que é blindagem Ele é um navio muito comprido Então é relativamente fácil acertar a estadela nele O problema maior dele é que não Ó a secundária, guspindo já Secundária boa que esse navio tem Por que eu estou enfrentando um Alaska? Alaska é fogo Alaska é complicado Eita, nois Como diz que eu estou ralado neste momento Não vou atacar o porta-a-venez não Que é muito mais do que me Provavelmente eu vou tomar torpedo Pelo simples fato que ele está aqui do meu lado Se for um alemão vou descobrir agora Ou se tiver radar Alguém tinha radar, óbvio, né Me fudei Cara, eu odeio Minotauro Um navio que eu mais detesto É Eu tentei Cara, é só que ela chapuleta de 11k no Yamato Já valeu a partida Esse navio é muito cavalo Tudo bem que eu estava totalmente na vantagem Mas 11k no Yamato foi muita porrada Bem, não deu pra mostrar bem como o Veneza é Assim, tipo Eu Talvez eu vou começar a jogar E Vou botar pra gravar sem falar nada Talvez o negócio flui, né É Tipo, salvar uma partida Cara Cara, como vocês viram O Veneza é muito cavalo Quando pega em cheio É de 10k pra cima Teve uma salva que eu dei Que deu Acho que 12k Mas isso já Isso não foi agora Mas essa salva de 11k no Yamato Nossa, mãe Que delícia É um É um Basicamente um É um Battlecruiser Não era bem Pra mim ele é mais um Battlecruiser do que um cruzador O que é um Battlecruiser? É um Cruzador de batalha O que é um cruzador de batalha? É basicamente um Cruzador só com poder de fogo próximo ao encuraçado Não chega a ser Mas é superior a um cruzador E um pouco inferior a encuraçado Porque É muita porrada que esse navio dá E até que ele é ágil Ah, uma coisa que eu já tava desistindo de jogar com o Curfrust Só pra Eu não sei porquê Eu cheguei até a vender Quando eu uso os 420 Não penetra Não fura Não faz nada Quando eu uso os 406 Aí eu consigo perfurar Da citadela Enfim Seria o normal Eu não entendo o porquê Se alguém souber o porquê Que tá acontecendo isso Se é só comigo Quem tem o O Curfrust Ou O O Dergrobe Que também tem o mesmo canhão Quem puder aí Deixar um toque Pra mim Quem tem, né Eu acho muito estranho Isso Ele furar melhor com o 416 Do que com o 420 Com o 420 Basicamente eu tava dando De 1300 e só Bem, esse foi o vídeo de hoje Curto, compartilho Pra ajudar o canal Abraços Valeu E aí E aí Obrigado.